Sempre aquele entusiasmo, nós estamos cheios de metas, de sonhos pra concretizar, né? Seja comprar um carro novo, realizar o sonho da casa própria, viajar mais, emagrecer, ter mais tempo pra si, ter mais tempo pra família, criançada, né? Essas são algumas das principais metas de muitos brasileiros. Mas e aí? Com o passar do tempo, com aquela rotina exaustiva, muita gente se perde pelo caminho. Eu também, gente. Isso já aconteceu comigo. Estudos mostram que muitas pessoas abandonam as metas de ano novo e apenas 10% se mantém firmes nos seus objetivos. E nesse ano, como que a gente pode fazer diferente, hein? Como que a gente pode conseguir mais motivação? É pra nos ajudar nessa missão que eu recebo, uma pessoa muito querida, é o professor Jair Santos, que é palestrante motivacional. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Que prazer te receber aqui no Vermelho. Que alegria, né? Tá aqui no meio de amigos. Obrigado pelo convite. E esse assunto é super estimulante, hein? Pensar naquilo que a gente vai fazer. E ele, gente, vou contar pra vocês. Já chegou aqui super motivado aqui no estúdio. E professor, como é que a gente pode fazer, né? É melhor ter muitas metas, aquela lista enorme de metas. É melhor a gente ter poucas metas, mas aquelas assim que você consegue trabalhar e que é fácil da gente conseguir realizar. Como que a gente faz? É, a questão, tem um cara, um poeta muito conhecido, Otto Lara Rezende, que ele falava de prerrogativas de ano novo. Aquela multidão de sonhos que a gente acaba tendo aí na virada de ano. Então você planeja do emagrecer a conquistar o mundo, passando por tudo um pouco. A gente quer um pouquinho de tudo, né? E o final do ano tem essa mágica, né? Nos dá essa sensação de que a gente vai... Esse sentimento de renovação, né? Cara, a gente vai conseguir fazer, a gente vai conseguir realizar. É como se o dia 31, a meia-noite do dia 31, tivesse a mágica de nos transformar. E aí nós criamos as prerrogativas. Isso normalmente não dá em nada. Não passa do dia primeiro. E talvez não chegue no dia primeiro, porque aquela expectativa amplificada, ela não está pautada em atitudes que serão adotadas aí para frente. A gente vira o ano, a gente promete tudo, deseja tudo e no dia seguinte acaba não fazendo muita coisa. Então esqueça as prerrogativas de ano novo. Nós temos que trabalhar com os pés no chão. E os pés no chão significam, eu preciso definir com clareza aquilo que eu tenho condições de fazer. Não significa querer pouco. Não significa não ter muitas metas. O pouco ou muito vai depender da nossa capacidade de realização. Mas eu preciso entender que antes da colheita, eu preciso fazer uma plantação. Porque é um passo de cada vez que a gente tem que dar. Não é assim, ah, tenho a meta e já estou lá alcançando ela, né, professor? Provavelmente, Sheila, o que nós deveríamos fazer, ao invés de desejar feliz 2024, já seria desejar feliz 2025. Porque o que a gente vai alcançar em 2025 é a plantação de 2024. O que a gente vai colher agora é fruto de muito que a gente fez em 2023. Então, ter esse entendimento de que é preciso fazer uma boa plantação, nos dá certeza de que no ano novo nós vamos começar a colher. Então, esse é o primeiro fundamento que nós temos que pôr em mente. O plano mental tem que trabalhar dessa forma. É aquilo que realmente eu estou preparado para fazer em 2024. Professor, mas aí, na prática, é importante a gente definir, escrever, não ficar com, ah, eu quero fazer tal coisa, mas só fico isso na minha cabeça e aí esqueci. É importante a gente colocar no papel... Fundamental, fundamental. Esse papel pode ser agenda, pode ser um planner? Isso aí, se for na pedra, é melhor. Se você conseguir escrever na pedra, é fantástico. Porque o papel você pode perder, vai embora, né? Agora, o que os olhos não veem, as mãos não alcançam. É bom a gente prestar muita atenção nisso. O que os olhos não veem, as mãos não alcançam. Se eu não definir com clareza, se eu não escrever no detalhe, se eu não sacramentar... E escrever assim, professor, por exemplo, escrever a meta e o porquê que a gente quer alcançar. Eu preciso transformar o meu desejo em algo maior. Eu preciso transformar em uma causa de vida. Então, eu tenho a meta, essa meta tem que fazer parte do desejo. Quando você disse assim, o Jair chegou aqui motivado. Eu não posso viver um minuto da minha vida sem motivação. Eu não posso estar feliz com o que eu vou ter um dia. Eu preciso estar feliz com o que eu tenho agora. Eu preciso estar super contente de estar aqui com você. Estar aqui com todos os nossos amigos. E isso precisa me motivar para que a minha meta, o meu sonho, o meu desejo, se torne a minha causa de vida. E quando eu tenho uma causa de vida, aí eu posso fazer aquilo que em outros momentos eu não dei conta de fazer. Aí eu vou ter energia, eu vou ter inteligência, eu vou buscar os recursos. Eu não vou ser aquela pessoa que vive com a síndrome do MAS. Mas agora não tenho tempo, mas agora não tenho recurso, mas agora eu não tenho possibilidade. E se eu tenho isso, agora eu não posso, a gente se sabota. E se eu não posso tem que tirar da nossa mente. Claro, e para que isso aconteça, para eu mudar o quadro mental, porque tudo acontece aqui. Eu não tenho problemas fora disso daqui. O meu problema não está no que acontece ao meu redor. Não está com a carga de dificuldades que eventualmente eu carrego, mas com o que eu vejo do mundo. E na medida que eu defino claramente o que eu quero. Então eu escrevo. O escrever é muito importante. Quando a gente escreve, a gente lê duas vezes, no mínimo. E quando todos os dias eu reiteradamente vejo isso novamente, eu estou enxergando onde eu quero chegar. Se isso começa a fazer parte da minha causa de vida, eu trabalho com alegria, eu trabalho com boa vontade, eu trabalho com leveza, os meus dias não se tornam tão pesados. E aquilo que antes era um fardo, acaba se tornando uma alavanca. E dessa forma, então, eu crio as condições iniciais para conseguir realizar a minha meta. Quando não é assim, são somente prerrogativas. São desejos largados que geram frustração. Sim, que a gente chega no final do ano frustrado por não conseguir. E atrofia a mente, trazendo doenças, trazendo quadros depressivos, trazendo tristeza, é quando a gente começa a acumular frustrações. Então eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E chega um ponto que eu chego à conclusão que o mundo não está olhando para mim como deveria. Que o mundo é ingrato. Professor, eu adoro te ouvir, mas a gente já estourou o nosso tempo dessa primeira parte da entrevista, porque eu já te disse que você fica, né, no próximo bloco. Então você fica aqui comigo. E a professora está vendo, né, enquanto algumas pessoas têm a meta de comprar um carro, a outra tem de vencer a doença. E é cada um na sua luta e cada um fazendo o melhor de si, né. São muitos mundos dentro do mundo que nós estamos, né. Eu ouvia da jovem que tem o objetivo, a meta de tirar a carta, a carteira de motorista. A CNH. Meu pai completou 90 anos agora no dia 24 de dezembro e renovou a carteira de motorista dias antes para mais 3 anos. Olha só o que é meta. Não importa 18 ou 90. Você está vivo enquanto você luta por alguma coisa. E você se sentir vivo, né. Você tem que correr, buscar. O querer por si só é o melhor remédio. Professor, e não adianta a gente ficar esperando que as coisas caiam no nosso colo. Tem que partir da gente. Somos nós, né, que temos que fazer acontecer. É quando, assim, a sua pergunta é instigante, né, meta. É preciso pôr no papel? Claro, tem que pôr no papel. É preciso enxergar o que eu quero. Mas existe uma palavra mágica que é atitude. Atitude. A atitude é acordar às 5 horas da manhã para ter o tempo que eu não tenho. A atitude é saber dizer não. Porque, às vezes, nós queremos algo, mas nós não sabemos dizer não para aquilo que nós não queremos. Então, eu quero ter uma vida financeira saudável. Mas eu não sei dizer não ao gastar o dinheiro. Eu quero ter um corpo mais alinhado com o que o mundo pede, ou quero ter mais saúde. Mas eu não consigo dizer não àquela garfada adicional. Aquele copo além. Eu não consigo dizer não. Então, quando nós queremos atingir as metas, nós temos que aprender a dizer não para aquilo que nós não queremos. Saber o que a gente não quer é tão importante quanto saber o que a gente quer. E nesse meio, ajustar esse nosso plano de ação. Porque a gente precisa traçar um plano de ação. A gente precisa rever e ajustar para a gente conseguir, né, professor? Para não chegar no final do ano frustrado. Claro, Sheila. Na verdade, nós temos a impressão que conduzimos a nossa vida. Não é verdade. Nós determinamos um caminho, mas nós não conduzimos a nossa vida. Nós somos cercados por uma infinidade de variáveis que, de uma hora para outra, mudam o cenário. Mudam a nossa realidade. Por isso, ter esse jogo de cintura, essa capacidade de pivotar, de mudar, de alterar. Não esquecendo o objetivo fim. Por isso que está lá escrito, na pedra. E vivenciando essa jornada, né? Não adianta você ficar só pensando em quando, no mais, como você disse. Vivenciando cada dia. Assim, a caminhada, ela tem que ser tão prazerosa quanto a chegada. Se você não curte cada passo, dificilmente você vai curtir a vista que você terá quando chegar no alto da montanha. Eu preciso sentir cada instante. Eu preciso sentir cada dor. Eu preciso sentir cada prazer. E quando tivermos lá no objetivo, alcançado, aí sim eu serei um vitorioso. Muitas pessoas se perdem porque elas miram em algo e não vivem o dia a dia. A gente sabe que o bom da viagem é o que antecede a viagem. É você trabalhar a expectativa. É você preparar o plano. É você cuidar de cada detalhe. E aí, depois, aproveitar cada dia da jornada. E talvez, quando você chegar lá, no fim, você vai perceber que o que valeu a pena foi cada dia. O trilho, as estações, são tão importantes quanto o lugar onde o trem vai chegar. Professor, eu poderia ficar aqui a tarde toda te ouvindo, tá? E eu tenho certeza que muita gente que nos acompanha tão bem. Mas o nosso tempo tá acabando. Eu vou ter que me despedir de você, te convidando pra voltar sempre que possível, tá? Porque eu gosto muito de ouvir cada palavra, cada ação, cada conselho teu. Muito obrigada. Maravilha, o prazer é meu mesmo, de verdade. E sempre que você quiser, eu tô à tua disposição. Que esse seja um ano abençoado pra todos nós. Vai ser. Gratidão. Obrigada.